Eu queria cumprimentar toda a juventude do PT, dizer que vivemos um momento duro da história, onde se tentam criminalizar o partido que fez a maior inclusão social da história do Brasil. Foram 40 milhões que acenderam a classe média, 30 milhões que deixaram a pobreza absoluta e, na verdade, atacam o PT, atacam o presidente Lula por isso. Mas esse congresso é um congresso da resistência, porque nós vamos mostrar nesse momento de enfrentamento quem é que tem proposta para tirar o país da crise sem prejudicar os trabalhadores, os mais pobres. Legenda Adriana Zanotto